E aí galera, sejam bem-vindos à atividade de férias do Fábrica de Cultura. Eu sou o Rafael, educador de circo da unidade Diadema. E dessa vez eu trouxe 5 desafios na parada de mãos. Então prepara seu espaço e vamos lá. Desafio número 1, caminhar na parada de mãos. Desafio número 2, tapa nos ombros. Desafio número 3, um giro completo na parada de mãos. Desafio número 4, afastar e unir as pernas. E o desafio 5 é um especial, é uma sequência coreográfica na parada de mãos. São prontos? Então bora lá! Desafio número 4, afastar e unir as pernas. 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 É isso aí, esses são os nossos desafios e agora é a sua vez, até mais!